rapaziada voltando aqui galera essa fase aqui ela tá dando trabalho que tá travando tá travando nesse cenário quando eu vi essa parte do mapa ali o jogo tá travando não sei porquê complication eu tenho que reiniciar tudo de novo é a segunda vez que reiniciando o emulador não trabalha assim esse detonado aqui cara o drive esse primeiro drive aqui ele é muito punitivo é punitivo porque os personagens os personagens eu tava até explicando a gravação que apaguei o jogo ele ele não tem um ele não tenta criar um ecossistema natural tipo assim os taxis indo voltando os carros é como se fosse pessoas normais né não eles o ecossistema que ele criou é pra te ferrar mano depois eu vou comentar aqui alguns trechos aqui o que ficar agora faz eles ficam parados na esquina quando ele vê que você vai avançar ele avança na tua frente te fecha mano tá vendo o jogo ele tente a atrapalhar o tempo todo não só a polícia a polícia atrapalha para caramba mas sim também os NPC eu vou mostrar para vocês aí eu já notei isso já o que eu quero dizer que eu quero dizer que você não tem noção quanto eu tive que repetir a mesma fase para poder passar mas teve faz que eu tive que voltar uma sequência de fase para poder passar uma é fogo vou pegar aqui mais um trabalho estou jogando a versão do PS1, eu tenho a versão do PC original, mas eu não gostei do jeito dos controles, eu não consigo jogar no teclado, não adianta, eu consigo jogar no controle então acaba que eu não tive muita opção, tive que jogar a versão do PS1 mesmo mas a versão do PC é muito bonita, depois eu vou estar fazendo um vídeo aí eu ia aqui por baixo, quando eu vou aqui por baixo o jogo trava, eu estou preocupado se eu não vou conseguir fechar o jogo por causa dessas travadas o jogo trava, reinicia o molador totalmente então eu vou aqui por cima mesmo o táxi é muito frágil, se dá 3 porrada acabou o táxi olha, não tinha carro nenhum ali tipo quando o jogo sente que, ó, quando o jogo sente que tu vai virar, fazer uma curva aparece um carro e vai lá e te fecha, ó ó o táxi, ele vira do nada não tinha polícia e apareceu a polícia ali do nada, tá vendo? ó, 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 ó lá, ó, se eu tivesse acelerado, viu? O táxi me fechando de novo o jogo, ele, ele tende a isso, cara ele tende a tá te atrapalhando o tempo todo o jogo, eles não tentaram criar um ecossistema, um ecossistema, né? assim, natural, onde os carros vão e voltam, pá, sem necessidade alguma não, eles botaram o sistema, ó, o carro me fechando pra cá, ó, 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 ó tá vendo? Trocando de faixa sem motivo, ó tá vendo? ó, 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 diminuiu ali, ó tá foda, cara tô falando aí o jogo, ele, dá pra perceber que o jogo tenta te atrapalhar o tempo todo, ó vou vir pra cá, ó, ó polícia à frente, ó vou devagarzinho pra não chamar atenção deu certo vou entrar aqui vou dar a tono mapa aqui eu ia entrar ali, se eu piscara eu ia entrar ali, se eu piscara eu tive que se atrapalho demais e aí e aí e aí e aí quase que eu saí do jogo, que merda Refresion Deixa eu ver aqui. Pensei que tinha travado de novo. Esse cenário aqui é mais pesado, mola duas vezes e não responde, não sei. Nossa, pista mal feita, não tem tipo entrada, água, eu estou embarrando em que cara, nossa. A polícia passando do lado ali, nem me mexer, tipo, bem devagarzinho. A polícia passando do lado ali, nem me mexer, tipo, bem devagarzinho. A polícia passando do lado ali, nem me mexer, tipo, bem devagarzinho. A polícia passando do lado ali, nem me mexer. A polícia passando do lado ali, tipo, bem devagarzinho. Ah, mentira, na polícia passando do lado ali, tipo, bem devagarzinho. Não, 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 não. Desculpe, não, não. Nossa, passamos a missão finalmente, galera, essa missão foi o aço, filho. Pra ter ideia, eu mandou travou três vezes, caramba. Ainda bem que ela não tem continuidade, mano, ela é única, porra, saco essa missão aqui, cara. E missão aqui é só pra te irritar, mano. Beleza, galera, fechando por aqui, muito obrigado por ter assistido, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com um amigo, isso é muito importante ter assistido no canal. Siga também nas redes sociais também, pra trocar ideia também, tem o nosso grupo aí, se quiser entrar, só chamar aí, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!